É um Honda, é um HR-V, completo, automático, com rodas de liga leve, controle de estabilidade e muito mais. O carro sonho de muita gente virou realidade para a Deyselene. Ela é ganhadora do Honda HR-V na promoção de Natal da Pintos, em parceria com a Jet Veículos. Eu preenchi um único cupom, né? E não esperava, realmente me pegou de surpresa, mas é uma emoção muito grande e é um belo presente. Mas é um carrão, já sonhou em ter um Honda desse na garagem? Não, Deus me surpreendeu muito, não esperava um carrão desse, né? Entrei em 2017 com tudo. Deyselene recebeu as chaves do HR-V das mãos do gerente da Jet Veículos. A gente está aqui para realizar sonhos, ela acreditou e o sonho dela hoje está sendo realizado. Estamos aqui tendo o privilégio de estar entregando esse presente para ela, para ela já começar 2017 com tudo, como ela mesma já falou, né? Desempregada, viúva, mãe de dois filhos pequenos, Deyselene levou toda a família para receber o HR-V. Uma felicidade compartilhada. Eu só acredito vendo. Agora sim, eu estou vendo Pintos, é Pintos, Honda é Honda. Todo mundo veio prestigiar o presente, né? E vamos continuar comprando na Pintos e concorrendo sempre. Os veículos estão aqui para realizar esse e outros sonhos. Todo mundo que tiver interesse em conhecer o HR-V, venha, agenda um test drive com a gente. É um carro, se você andar, você vai se apaixonar.